Bom dia, bom dia pessoal, iniciando mais uma feira de animais aqui de suíne e ovinos da cidade de Capoeiros, Pernambuco agora é cedinho, estamos chegando agora turma e eu vou mostrando pra vocês aqui esses animais pessoal, olha só aí ó desse modelo aqui hoje é dia 2 de agosto de 2024, tá aqui a partir de 130 reais pessoal aqui, até 600 reais aí vai variando o preço aí e olha só aqui ó de bom de verdade é os animais, bom de verdade olha e aqui ó pessoal, aqui é 250 quanto esse daqui maior com a casa de luxo aí ó desse jeitinho aqui e aqui é desse jeito pessoal a feira é galo, galinho meu patrão, tudo bom? bom dia e esse galé é quanto meu patrãozinho? 60 conto, o galo é gigante né o galo é grande viu galão bonito mesmo, topado olha desse jeitinho aqui o galo desse dá quanto? dá uns 3 quilos ou mais desse jeitinho muito obrigado meu amigo Deus abençoe Deus abençoe chegando aqui ó com os suína aqui meu patrão, bom dia tudo bom? olha qualidade aqui dos porcos aqui pessoal a 800 mil eu tô pedindo né a 800 conto aqui o rapaz tá pedindo aqui olha quantas arroba o senhor quer mais ou menos? punhado tem 8 quer 8 arroba pessoal aqui ó quer 8 arroba? então eles são um barrão é ou não? é não é não é capada e aqui pessoal chegando aqui nosso amigo Mané Bila acaba testado e aprovado bom dia Manoel bom dia meu galão boi como é que você tá tudo bom ou tudo certo? graças a Deus doutor Manoel e aqui a partir de quantos anos mais aqui mano? esse daqui foi caro foi a 230 que eu comprei a 230 mas a qualidade é sobrando né? é raça pura mesmo viu bom de verdade olha chegando aqui na feira pessoal procura o nosso amigo Mané Bila acaba testado Mané quer deixar o contato só na feira? é 939348 Mané do povo acaba testado e aprovado e tem vida lá no sítio saquinho saquinho aquela brava no sítio lá em corrente que assistiram aí o programa de vocês a gente só tem a agradecer a galera testada viu Mané testa e tem na observéria lá em e é muita gente é muito meus amigos é muito meus amigos graças a Deus a gente assiste o programa de vocês e quer assistir direto e a gente agradece de verdade Manoel muito obrigado viu obrigado mesmo de verdade igualmente olha só o gente aqui ó ele copou a 230 vai vender vai querer vender a 250 quanto né? eu até esqueci de perguntar até eu prestar ele de vender e olha só aqui ó nossa amigo DM olha nossa amigo DM tá por ali já negociando ainda vai lá perguntar ele quanto é que tá curtindo olha só aí ó olha só aqui pessoal aqui ó a qualidade tem nossa amigo DM bom dia tudo bom como é que seu tá? e aqui a partir de quanta aqui? a partir de 270 a 270 com o outro então é a partir de 1 primeira primeira olha só aqui ó o que é bom não deixa não 220 eu fico tudinho aí ia botar 220 foi? foi né olha só gente aqui 220 é pequenininho 220 e quanto aqui o rapaz eu botou aqui a qualidade dos animais aqui ó é pequenininho compra tudo aí se quiser comprar com o barato o mini entregue ó meus jantos aí olha só aqui pessoal aqui ó o cabo quiser o seu quantidade é qualidade até mesmo se fosse para o barato não valia né vem ver é porque é bom é 21 eu comprei esse aparelho tem 11 ali aqueles 11 ali é para vender 240 5 comprido ali aquele está 240 esse aqui é 260 vamos levar esse tá aqui para encher o seu e por ali tem mais ali ó e aqui pessoal olha tem mais animal por aqui viu gente olha ele descontenta quanto era aqui não deve ser 270 quanto para frente né essa basezinha aí olha só gente olha aí ó muito animal peço a vocês que deixem aquele joinha vão se inscrevendo no canal para a gente ir mais longe aí através de vocês e olha aqui pessoal aqui ó mais outros animais aqui hoje hoje tem muita criação boa na feira né tem olha só pessoal aqui aqui a partir de quanto aqui a partir de quanto aqui a partir de 150 e 250 150 150 a 270 a 270 e olha só a qualidade dos animais aí pessoal chegando aí ó bom de verdade viu aqui é por causa de escolher aqui ó e os meninos já estão por ali comprando ali as criação ali ó ele vai tirar sete e ali ó já já nós vamos saber o preço da rouba viu gente olha aí ó e aqui é desse jeito viu gente olha vamos passando para frente ali ó as criação de ovelha hoje está custando na 270 reais aí de média a rouba de porco firme e forte viu segura e já chegando aqui pessoal olha só aí ó a 450 as ovelha cada um é a 450 e essa cabra 350 reais 350 reais essas ovelha para a produção de cabritozinho ou é já para abate elas para abate já encerrou carreira que ainda já chora desse jeito gente olha mas ovelha gorda boa topada viu olha só a qualidade e olha só os animais que estão chegando na feira gente olha olha a qualidade aí ó desse jeito essa é a feira de capoeira do pernambuco olha só aí ó e olha só pessoal aqui para vocês a qualidade aí ó vamos ver a quantidade que a gente está pedindo a partir de quanto é tem um carneirão ali show de bola viu aí aqui pessoal a partir de 300 reais tem animal por aqui e vai variando o preço aí vamos dizer que é já bom para abate já as criações gordas olha aqueles ali a partir de quanto ali lá sim lá é a 500 conto a 500 reais 500 conto pelo outro aqui viu gente agora aqui tem qualidade também viu é extra um negócio diferenciado olha olha a qualidade olha o carneiro branco ali ó lindo lindo tudo uns mexicinhos de berganês aquele branco ali ó coisa linda segura o poe com o meu cidadão olha eita coisa maravilhosa vamos cuidando de gente tem outros aqui ó tem um veiozinho para ir daqui dois cabrinhos um pediu 550 esse modelo e os carneiros são bons né são bons são gordos coisa linda mesmo olha o padre os carneiros desse está quanto quilo mais ou menos na faixa de 19 a 20 quilos 19 a 20 quilos pelo outro coisa boa viu olha o pessoal aqui tem a partir de 200 e tem até 380 pontos de parida olha o burreguinho ali ó desse jeito ali gente olha tem outras criações por aqui ó olha só gente aí ó criação de velha linda e agora para quem quer criar aqui na grecia da gente né está ficando bom o tempo para criar agora pessoal está começando a esquentar o tempo aqui para ir facilitando aí né e olha só que tem muito cabrito aqui na feira viu gente olha só aí ó olha vai custando aí pessoal o quilo do carneiro do cabrito assim na média de 25 conto a pedido 23 a 25 olha só aí pessoal só que o dono não está aqui não tem como eu passar o preço aí para vocês beleza turma boa mas tem muita criação aqui ó olha só o tamanho desse boda aí ó então é isso aí gente viu Deus abençoe vocês não vou passar o preço aqui mas baseado no na feira se você sabe que for apartado apartado é mais ou menos 100 reais por aí olha só aí ó olha o ouro graças a Deus show de verdade olha só aí gente na medida olha só aí pessoal esse animal que foi comprado na balança no caso aí é na balança olha só pessoal aqui ó 4 na média de 24 reais o carneiro bom agora olha a qualidade aí o tamanho né bom tem que ser top do top né essa base aí ó se é bom é bom é olha só aí aí o carneirão daquele deu o que? dá mais de 30 quilos de carne não deu? vai pesar ainda vai pesar ainda vai pesar ainda vai pesar ainda mas ele passa 25 passa porque ele é gigante né é um carneirão grande desse jeito aqui viu jeito aí aí tem uma ajeitada né